Joguei joias em mim Caro que eu sou bem mais do que o dinheiro Caro que eu sou o mesmo do começo Mas é caro que eu sou o mesmo vet Me acostuma a dar isso Caro sem me esquecer de onde eu venho O que mais importante na vida é respeito A maior riqueza não se compra Na verdade ela se guarda no sentimento Conquistei no talento Sem pisar no que ninguém Luto pelo meu dinheiro Não liga pra dinheiro é porque tem Já disse na pego que eu quero esse cash Pra aliviar a dor Não pego o que eu senti pela falta de cash É muito mais complexo Quero grana só pra ter Rolex Caro sem jesco Juro, eu também quero ter um pouco Mas eu sei que a vida é muito mais que isso Eu tenho compromisso com os que me ajudou Agradeço aos que me derrubaram Também agradeço aos que me levantou Agradeço a todos arrombados Que me inspiraram e me botaram no seu Quem sabe o que fazer Preciso de grana Preciso de um plano Minha filha vai nascer Tu olha pro lado e cadê o teu zanço?